Música Somos mais de 190 milhões de pessoas no Brasil. De cada 100 pessoas, 38 disseram ter ingerido bebidas alcoólicas, 18 fumaram cigarro e 2 fumaram maconha. Uma pessoa em cada mil declarou ter fumado crack. 4 pessoas em 100 mil morreram por conta de drogas. 90% dessas mortes foram causadas pela bebida. Mesmo não sendo a droga mais usada, nem a que mais mata, nos últimos meses o crack está em evidência. O crack, que chegou nas periferias de São Paulo nos anos 90, nos últimos anos se espalhou por todo o Brasil. Vários setores da sociedade estão se mobilizando para cobrar soluções do governo. Internação compulsória de usuários e o aumento de verbas para comunidades terapêuticas são as propostas que ganham mais destaque nos jornais e televisões. Essa não é a melhor solução. A internação e o isolamento quebram os laços sociais e dificultam ainda mais a recuperação dos usuários. Na maioria dos casos, as pessoas que têm problemas com o uso abusivo de drogas já passavam por outras dificuldades sociais e psicológicas. Querer cuidar apenas do uso abusivo seria tratar o sintoma, não a causa. Cuidar do equilíbrio dos cidadãos no complexo meio social brasileiro depende de ações articuladas que envolvem poder público, comunidade e o próprio indivíduo. Essa é a estratégia da rede de atenção em saúde mental do Sistema Único de Saúde. Em vez de internação compulsória, quem chega à rede recebe um tratamento multiprofissional individualizado e também participa de atividades para fortalecer os laços sociais e valorizar os direitos civis. Em momentos de crise, uma breve internação em hospitais gerais para desintoxicação pode ser necessária, mas a continuação dos tratamentos é aberta, feita no Centro de Atenção Psicossocial, nos consultórios de rua, nas casas de acolhimento e outras unidades da rede de apoio. Desde os anos 80, a reforma psiquiátrica no Brasil e no mundo substitui os manicômios, que tiravam a autonomia das pessoas. O tratamento aberto em saúde mental é fruto desse processo. É a resposta da sociedade brasileira aos hospitais psiquiátricos para cuidar com a cidadania e respeito de quem sofre com transtornos mentais, inclusive os causados ou agravados pelas drogas. No tratamento aberto, o paciente é consciente de seu estado e conta com uma rede de apoio onde o convívio com o mundo, antes visto como um problema, passa a ser parte da solução. E é assim que o Sistema Único de Saúde cuida dos cidadãos que enfrentam problemas com drogas. O SUS é referência mundial em políticas públicas de saúde. Uma rede de ações e serviços integrados que atende a todos, desde educação e prevenção até os transplantes e tratamentos mais complexos. O controle desse sistema é feito por usuários, trabalhadores e gestores através dos conselhos de saúde. Democracia é um dos principais pilares do SUS. O sistema é uma das maiores conquistas dos movimentos sociais. Após o fim da ditadura militar no país nos anos 80, a sociedade conseguiu definir na Constituição Federal que saúde é um dever do Estado e um direito do cidadão, não uma mercadoria. Só que nesses 20 anos de existência, o SUS nunca chegou a funcionar como deveria. Uma das razões é que os poderes executivos e legislativos flexibilizam cada vez mais as leis que deveriam dar suporte ao SUS, por exemplo, não fixando o percentual do orçamento da União que deve ser investido na saúde. Grupos privados fazem pressão para permitir que a saúde pública seja ainda mais precarizada. A possibilidade da internação compulsória em comunidades terapêuticas particulares em resposta ao problema do crack é mais uma ameaça a essa construção democrática. Em vez de fortalecer os cidadãos e o sistema público de saúde, ela destina dinheiro público para estruturas que privam os cidadãos de seus direitos, sem discutir as principais causas dos desequilíbrios da nossa sociedade, como a desigualdade social e a concentração de renda. Hoje, vários setores da sociedade estão se unindo novamente em defesa de uma das maiores conquistas sociais, o Sistema Único de Saúde. Com a participação de todos, os conselhos às unidades básicas de saúde são os espaços ideais para debater todos os problemas de saúde, incluindo o crack e outras drogas. Informe-se. Participe. Participe.